Todo mundo sabe que o crack Neymar é uma música, adora subir no palco e dar uma palinha em shows de amigos. Gosta tanto que o jogador do Barcelona vai se lançar cantor. Pelo Twitter, o Camisa11 anunciou que vai dar início à carreira. E que a primeira música será apresentada na próxima quarta-feira, pelo seu perfil no Facebook. Galera, quarta eu começo minha carreira musical e vou lançar a primeira música no meu Face. Vai ter Neymar nos palcos sim. Cola lá, escreveu o jogador no Twitter. O jogador não deu maiores detalhes sobre o novo projeto, mas nas suas redes sociais, o crack sempre posta fotos tocando piano e cantando com os parceiros. O crack já gravou uma música com o amigo Thiaguinho, gravou o hit Amor Tá aí, em comemoração pelo primeiro aniversário do seu instituto, entre outras aparições musicais. Treinando, treinando. Eu já tenho um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Tchau. 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 Tchau.